Foi concedida a vista coletiva do relatório aos demais membros da comissão. No início da sessão, alguns senadores acharam até que não era oportuno fazer a leitura do relatório, que era preciso primeiro realizar audiências públicas antes da leitura do documento. Veja alguns trechos da discussão. Me parece uma inversão de valores a proposta feita pelo relator Requião, à medida em que ele quer relatar, para depois fazer a audiência pública. Nada melhor do que nós fazermos as audiências públicas e aí sim, se algum desses itens pode ser acolhido pelo nobre relator, nós já votaríamos um texto aqui finalizado. Esse é um projeto que nós estamos a tempo debatendo e nos debatendo com ele nessa casa. Já foi ao plenário, já voltou essa comissão, passou um longo tempo. Acho que é uma matéria importante para que a gente tenha deliberação. Não precisa ser de forma apressada, mas também não pode ser de forma lenta. O que eu solicito, presidente, que a V. Exª encaminhe a possibilidade de um acordo. O senador Requião faria a leitura do relatório e aprovaríamos também uma audiência pública. Não há problema que poderia ser feita já semana que vem. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou ontem aqui algumas sugestões de alterações, algumas sugestões ao texto, prevendo, inclusive, que não seria considerado o crime de abuso de autoridade a simples divergência na interpretação da lei desde que fundamentada. Mas hoje o relator, senador Roberto Requião, criticou severamente essa proposta. Estabelecemos uma certa flexibilidade, mas por não termos as prerrogativas de um Papa, não concedemos ao juiz a indulgência plenária. A indulgência plenária, senhor presidente, eliminaria, com qualquer hipótese de crime de responsabilidade, para qualquer agente público no Brasil. Um administrador de empresa, um prefeito, um governador de Estado, um secretário de Estado, um ministro da República. Porque não caberia a criminalização de uma interpretação fundamentada, apesar de irrazoável e absolutamente contrária à literalidade da lei. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Edson Lobão, é quem vai definir a data das audiências públicas. Podem ser mais de duas audiências públicas, devido ao número de pessoas que foram sugeridas pelos senadores.